No deserto a fonte, descanso ao aflito Temos um caminho em ti O pão pra quem tem fome, restaura o ferido Temos um caminho em ti Tudo em nós é o princípio e o fim A morte já venceu, fez-se caminho em nós No deserto a fonte, descanso ao aflito Temos um caminho em ti O pão pra quem tem fome, restaura o ferido Temos um caminho em ti Tudo em nós é o princípio e o fim A morte já venceu, fez-se caminho em nós Tudo em nós é o princípio e o fim A morte já venceu, fez-se caminho em nós Eu quero o seu milagre de alguém Usar as minhas mãos pra abençoar E quando a força me faltar, espero no Senhor Eu quero o seu milagre de alguém Usar as minhas mãos pra abençoar E quando a força me faltar, espero no Senhor Tudo em nós é o princípio e o fim A morte já venceu, fez-se caminho em nós Tudo em nós é o princípio e o fim A morte já venceu, fez-se caminho em nós Tudo em nós é o princípio e o fim A morte já venceu, fez-se caminho em nós Ele é tudo em nós é o princípio e o fim A morte já venceu, fez-se caminho em nós Amém.